Fico na espera O tempo é inimigo e corre devagar E uma vontade louca de te encontrar De te matar, de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era Uma da manhã, você me apareceu Uma e meia, que felicidade Duas horas, a tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar pra valer O tempo é inimigo e corre devagar E uma vontade louca de te encontrar De te matar, de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era Uma da manhã, você me apareceu Uma e meia, que felicidade Uma e meia, que felicidade Duas horas, a tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar pra valer Onze e eu fico sozinho, eu tô na espera Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era Uma da manhã, você me apareceu Uma e meia, que felicidade Duas horas, a tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar pra valer Yeah